Olá a todos, começamos agora mais um minuto LFTV e juntos estaremos para as principais notícias do dia. A Bahia resistiu 850 casos de suicídios só em 2022. A maioria dos casos é de homens. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia apresentou a atualização do painel de dados sobre o suicídio na Bahia em referência à Campanha Nacional de Conscientização e Prevenção ao Suicídio, o Setembro Amarelo. Foi inaugurado pela Prefeita Moema Gramatio a Praça da Mulher, um local de lazer para os munícipes de Lauro de Freitas, precisamente no bairro da Itinga. Então, gente, eu quero fazer sua homenagem a Maria e dizer o quanto é importante que não só as mulheres, mas que os homens conheçam a história da Maria do Carmo. O Ministério da Saúde anunciou que vai substituir gradualmente a vacina oral do poliomielite pela versão inativa do imunizante a partir de 2024. O Ministério da Saúde O Ministério da Saúde